Oi, gente! Tudo bom com vocês? Gente, o último vídeo que eu coloquei aí, né? Se for o último ou penúltimo, eu tava na casa do meu pai, passando uns dias. Aí passei uns dias lá e todo, né? Tivemos um encontro de família muito legal, fiquei uns duas semanas lá, eu acho. E agora, de lá, eu dei uma passada em Goiânia, na minha casa, fiquei uns dois dias só, e vim aqui pra casa da minha avó, porque os meus avós, eles estão bem velhinhos e eles estão precisando muito, muito de cuidados. E aí, eu como, né, eu sou a única, eu acho, da família que tá trabalhando da forma que eu estou, né? Que eu não tenho que prestar horários, nem tem nada fixo. Falei, bom, aí eu vou me disponibilizar. Se não for um pedido de ninguém, não, sabe? Foi uma coisa que veio de dentro de mim mesmo. Até porque, há muito tempo, eu sinto essa necessidade de estar perto deles e não conseguia. Eu não conseguia estar perto deles. E, gente, eu não sei se o áudio tá baixo, vou ali buscar meu fone, tá? Só um minutinho, vou cortar a gravação e já, já eu tô de volta. Bom, gente, então, continuando. Voltei aqui com o meu foninho. Espero que vocês estejam me escutando melhor agora. E, mas, o que que eu tava falando mesmo que eu esqueci? Ah, lembrei. Então, eu passei uns dias lá no meu pai, agora eu tô aqui nos meus avós, tô cuidando deles, porque eu via essa necessidade, senti no meu coração. Até porque, hoje em dia, é isso que eu sinto no meu coração, que o amor de Cristo, ele é assim, ele é cuidado com as pessoas, ele é amor ao próximo. E é isso que eu tô fazendo, né? Coisa que antes eu não fazia, por conta do meu trabalho fixo, né? Porque eu não tinha tempo, nem dinheiro, pra estar assim, tanto tempo, né? Fora de casa e ao lado deles. Mas, depois que eu comecei a trabalhar online, eu tive essa disponibilidade. Então, hoje eu tô aqui, graças a Deus, e fazer esse vídeo aqui, pra contar pra vocês essa experiência maravilhosa, que já tá quase inteirando um mês que eu tô fora de casa. Continuo fazendo minhas vendas, continuo trabalhando aqui online, porque dá pra trabalhar de qualquer lugar, de onde eu estiver. Então, é isso, gente. Inclusive, também, né, nesse um ano que passou, além de eu ter essa questão do fixo, depois que eu passei, depois que eu saí do meu trabalho fixo, eu, como eu tava aí, né, como eu tava aí numa determinada igreja, assim, eles não pregam muito essa questão de ver a família, de cuidar dos seus parentes, né? Pelo contrário, eles pedem pra deixar pra lá e etc. Aí, não quero entrar nesse detalhe, não. Então, por conta disso, eu acabei me afastando, me distanciando. E hoje, eu entendo que eu tenho essa alternativa de não trabalhar fora, não ter um trabalho fixo e poder estar aqui com eles. Olha que maravilha, gente. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Meu avô senta aqui, ó, nessa cadeira. Ele fica aqui sentadinho. Não sei se tá dando pra ver aqui. Ele fica aqui o dia todo, gente. No momento, eu coloquei ele pra dormir, porque é o horário que ele gosta de dormir. Já fiz o almoço dele. A minha avó não tá aqui. Ela foi fazer uma consulta em Goiânia, inclusive, e eu fiquei pra cuidar dele. Mas no final do vídeo aí, eu vou mostrar os dois juntinhos, pra vocês verem o tanto que eles são bonitinhos. E é isso. Eu só queria contar isso pra vocês nesse vídeo. Dizer que tô muito feliz, muito, muito feliz, que hoje eu posso ter essa liberdade de estar junto deles a hora que eu quiser, no dia que eu quiser. Nesses seis meses, eu já vim aqui várias vezes. E agora, eu decidi ficar aqui uns dias pra cuidar deles. Até porque eu posso trabalhar daqui, né? E continuar o meu trabalho online e cuidar deles, que é a melhor coisa. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Peço aquele joinha legal, maneiro. Que vocês sempre dão aí. E quero dizer pra vocês que vocês estão aqui no canal Empreender para Mudar, né? Que eu não falei no início de ter falado. E é isso. Meu nome é Flávia Almeida. Pra quem não me conhece, esse é o meu canal. E aqui eu vou falar com você a respeito de marketing digital, a respeito de trabalhar em casa, ou de qualquer lugar que você esteja. Trabalhar online, de qualquer lugar. Através do seu celular ou através do seu notebook. Então, nesse canal, você vai ver dicas, motivação, coisas da minha vida, né? A minha vida cotidiana, pra que você entenda e veja que eu sou uma pessoa humana, que eu sou uma pessoa verdadeira e que prego só a verdade aqui no meu canal, tá? Então, eu vou me despedindo, vou ficando por aqui nessa casinha linda da minha avó, que eu tanto amo. E... Deus, o seu joinha. Se inscreve no meu canal. E curta, comente, compartilhe. E me diz aí, tem alguém que vocês gostariam de estar cuidando no momento que não podem estar cuidando, ou estar próximo e não pode estar próximo, em função de trabalho, em função de correria de tempo? Comenta aqui pra mim. Diz aí, o que que te motiva? O que que te faz impulsionar a vida? Me conta. Eu vou adorar comentar aí. Eu vou adorar responder os comentários de vocês. Tá bom? Beijo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A paz do demônio tá por aqui, né? É de saudadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.